Eu me rendo aos seus pés É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos seus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui, oh Deus Jesus Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui És imensível, inigualável Hoje pra sempre reinarás Pois teu é o reino Tu é a glória Acima de todo nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus meu rei Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus